E aí Nickfans, beleza? Estamos aqui hoje então para falar de rumores, rumores pós-temporada New York Knicks fora da temporada da NBA E já começa logicamente os rumores acontecendo por aí. O rumor que está mais em alta com relação ao Knicks nos Estados Unidos Que começou a se comentar muito nos últimos dias é a respeito de Joel Embiid, jogador que teve sua frustração na temporada da NBA Fez declarações que diante da torcida do Philadelphia foram polêmicas, já que a expectativa com relação aos Sixers Eram muito altas nessa temporada, principalmente agora nos playoffs e eliminados de forma decepcionante, digamos assim Embiid mostrou essa frustração com a derrota e muitos aí questionam esse futuro do Embiid na Filadélfia E lógico que os rumores com relação ao Knicks começam a se intensificar após essa eliminação E querendo ou não, o Embiid foi o MVP dessa temporada pessoal Mostrou seu talento, destacou-se nos jogos E agora a mídia começa a especular com relação ao Embiid Aí tivemos inicialmente com aquela página Streetland Que nós fizemos inclusive já live aqui no canal Nickfans Brasil E além da página Streetland, que também postou uma imagem Que a gente até fez aquelas especulações com respeito a movimentações de mercado Nós tivemos aqui também, pessoal, com relação ao próprio mercado que vem sendo dito na internet O próprio Stephen Bond Que nós também temos aqui live com ele aqui no canal Nickfans Brasil Stephen Bond fez uma postagem que agora, por causa dessa postagem Inúmeras páginas estão republicando sobre essa ideia Já que ele é um insider, um jornalista nos Estados Unidos E traduzido aqui, foi dito desde o meio da temporada que Joel Embiid é o cara A ser observado pelos Knicks E a derrota nos playoffs do Filadélfia apenas se intensificou essa crença Então, ou seja, basicamente o que está sendo postado Sobre o Stephen Bond é exatamente isso Que o Knicks está de olho Que se intensificou a questão dos Knicks Observando as ações aí perante a Joel Embiid, pessoal Então vamos ver o que vai se transcorrer nos próximos dias Aqui no canal Nickfans Brasil Tudo que for surgindo aí de rumores ou possíveis informações aí Que possam chegar até nós Eu vou procurar passar aqui no canal Nickfans Brasil Já quero saber de vocês aí o que vocês pensam sobre isso O que vocês acham, né? Cara, Joel Embiid nos Knicks aí, cara Seria a volta, né? De termos um pivô Um senhor pivô, né? Eu que torço para o New York Knicks desde 1992 Sempre mostro aqui, né? No canal Nickfans Brasil Aqui, ó Blood in the Garden, né? E aqui, ó Pivôzaço Nosso querido Patrick Ewing Que saudade, né? De ter um pivô nesse calibre E de repente pode ser que o Knicks aí possa tentar entrar na jogada, pessoal O que vai acontecer Como vai acontecer A gente não sabe Até porque a gente sabe, né? Que existem rumores no Filadélfia com respeito ao próprio Barba, né? O James Harden que pode de repente querer voltar a jogar no Houston Rockets O que de repente aí deixaria uma crise avassaladora, né? No Philadelphia Seven Sixers Já que o próprio Embiid comentou, né? Que ele e o Harden não podem resolver tudo sozinhos, né? Pro time do Philadelphia ter um destino mais promissor Ir até as finais, ser campeão e tudo mais Como inclusive muitos cogitavam, pessoal Enfim, essa é a notícia Esse é o que tá rolando, né? Nos Estados Unidos Queria saber a opinião de vocês aí Diga aí nos comentários, pessoal O que vocês pensam a respeito disso E como que seria essa possível chegada do Embiid? Uma troca tripla? Como que seria? Quero que vocês deixem aqui nos comentários aí De repente nos próximos vídeos De repente seleciono alguns desses comentários E a gente coloca aqui pra abrir uma discussão Ou de repente até uma live aqui com vocês, pessoal Beleza? Não esqueça de deixar o like Que isso ajuda demais o canal Nickfans Brasil Pra que ele seja recomendado aí Pelas diversas mídias Beleza, pessoal? Grande abraço E até a próxima Nickfans E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo Aqui no canal Nickfans Brasil Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal Você Você mesmo Que está assistindo pela primeira vez O canal Nickfans Brasil Não se esqueça De se inscrever Se inscreva Aqui no canal Nickfans Brasil Não esqueça, né? Você que já é inscrito De ativar o sininho Pra notificação de novos vídeos E também Sempre deixar o seu like Um comentário Compartilhar com os amigos Por que não? Pra ajudar Com que o canal Nickfans Brasil Chegue cada vez em mais Em mais pessoas Pessoal Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans Um abraço! Um abraço!